Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou o Júlio e neste vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês vão assistir as vídeo-aulas do curso de capacitação de forma com que contabilize a presença de vocês no espaço virtual e que vocês respondam também as atividades das vídeo-aulas que serão apresentadas para vocês no sistema logo após assistir o vídeo, certo? Então vai mudar um pouco a nossa maneira de assistir os vídeos, porque nessas duas primeiras semanas esses vídeos são simples, apenas para a gente conhecer mais sobre o curso, conhecer sobre esse ambiente virtual de aprendizagem. Então a partir da semana que vem, que vai se iniciar de fato os conteúdos do curso de capacitação e educação em tabaco, álcool e drogas, vai mudar a forma com que vocês devem assistir aos vídeos. Então fiquem atentos que eu vou ensiná-los agora como será feito isso, certo? Na semana passada nós vimos a apresentação do curso, entendemos todo o programa, como será desenvolvido esse nosso curso de capacitação. Nós conhecemos também o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é esse espaço que já foi comentado com vocês nos vídeos anteriores. E vimos também como participar dos fóruns. Então participe gente dos fóruns, caso vocês tenham alguma dúvida, podem assistir o vídeo novamente, ele está disponível lá, ou então poste no nosso fórum de dúvidas, mas não deixe de assistir. Se por acaso você chegou até aqui e ainda não assistiu algum dos nossos vídeos, por favor, volte a semana passada, assista todos os vídeos, finalize todas as aulas da semana passada e depois continue assistindo aqui esse nosso vídeo de como será o processo de assistir as vídeo-aulas do curso de capacitação, de forma com que conte a presença e também vocês façam as atividades aí no término da vídeo-aula. Ok? Vamos lá? Bom, estou nesse nosso ambiente virtual de testes, ele é muito parecido ao ambiente virtual de aprendizagem de vocês, mas eu já expliquei que ele tem poucas diferenças por ser um ambiente de testes. A partir da semana que vem, as vídeo-aulas, elas estarão nesses links com este símbolo de quadrados aqui, com esses vários quadrados no início, certo? Então, por exemplo, aqui eu peguei como exemplo a aula de adolescência e drogas. Eu vou clicar na vídeo-aula da mesma forma e você vai ser direcionado para esta página aonde está o vídeo. A princípio é igual a como nós estamos fazendo até agora. Você vai dar o play aqui no vídeo para iniciá-lo, certo? Então, você inicia aqui. Aí, você vai assistir até o final. É importante que você assista até o final, porque assim que você assistiu todo o vídeo, o sistema contabiliza a presença de vocês e você vai aqui neste item, responder questões. Então, até estar escrito aqui, depois que você assistiu todo o vídeo, clique no botão responder questões, que está logo aqui. Então, eu vou clicar neste botão, vamos supor, assistir todo o vídeo aqui de adolescência e drogas. Clicando, ele já vai ser direcionado para esta página das questões. Então, aqui apenas um exemplo, claro. No caso, seria de acordo com o vídeo, quais os principais fatores que levam o adolescente a experimentar algum tipo de droga. Aí, você vai ter as diversas alternativas, você escolhe uma delas, né? Vai ser sempre ou de alternativa ou de verdadeiro e falso, mas é muito simples, basta selecionar aqui a resposta, fica bem evidente, certo? No caso, por exemplo, eu vou selecionar a alternativa 1 como resposta e vou clicar em enviar. Prestem atenção que ainda você continua. São sempre duas questões que estarão aqui após as videoaulas. Então, vai ter uma outra questão relacionada ao vídeo. De acordo com o vídeo, qual a forma mais adequada para falar sobre drogas com adolescente? É apenas um exemplo, tá, gente? Então, vou selecionar alguma coisa, alguma resposta aqui. Selecionei a alternativa 4, aqui é onde estaria uma resposta para você escolher. E vou clicar em enviar também. Cliquei em enviar. O sistema vai mostrar para você que a sua lição chegou ao fim. Ele já mostra também os acertos, né? Quando os acertos foram feitos dentro dessas duas questões. Ok? Então, é desta forma que vocês precisam assistir aos vídeos. Caso você queira ver se contabilizou a sua nota, você clica aqui em ver notas. Ó, ele já mostrou aqui. Aula adolescência e drogas. 50% de acerto. Certo? Vou voltar na página que eu estava, aqui com a seta do navegador. É para voltar para o curso de capacitação. Certo? Então, é simples assim. Mesmo que você tenha assistido o vídeo, ele vai permanecer aqui. Porque caso você queira assisti-lo novamente, tirar alguma dúvida, você tem a oportunidade de reassistir os vídeos. Ok? Então, fique tranquilo. Ele vai estar sempre disponível aqui na semana vigente da aula, para vocês acompanharem. Os vídeos das entrevistas também serão da mesma forma. No caso, aqui tem um exemplo de uma entrevista com a doutora Rosane do CAPES. Vou clicar em cima do link. Percebam que ele ficou em vermelho. Cliquei. O vídeo aparece aqui para mim. Basta pressionar aqui em play. Certo? Depois de pressionar play, você assiste todo o vídeo. Terminou de assistir o vídeo? Nós também temos as questões aqui para as entrevistas. Certo? Então, assistiu todo o vídeo, clique em responder questões. Aí você vai ser direcionado para essa página referentes a este vídeo. Então, de acordo com o vídeo, quais são as responsabilidades de agente da CAPES na prevenção do uso de drogas? Também é um exemplo. Então, temos várias alternativas aqui. Vou selecionar uma alternativa qualquer. Vou clicar em enviar. Questão 2. De acordo com a doutora Rosana, qual a maior dificuldade encontrada pelo CAPES no trabalho com dependentes químicos? Vou selecionar alguma alternativa aqui. E clicar em enviar. Então, vocês sempre vão escolher a resposta que vocês acham que é correta. Clica em enviar. E a lição chegou ao fim. Da mesma forma, você pode ver o seu relatório de notas. No caso aqui, eu já sei que a minha pontuação é 100%. Porque eu acertei os dois, as duas perguntas. E aí eu vou voltar aqui para a página do curso de capacitação. Espero que tenha ficado claro. Então, é desta forma, a partir da semana que vem, que vocês vão assistir aos vídeo-aulas do curso de capacitação. Se tiver alguma dúvida, poste no fórum. Ok? Um abraço, pessoal. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto